Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Edivaldo, bem-vindos ao canal Valhalla BR. No vídeo de hoje vamos continuar com a nossa busca, com a nossa saga, através da selva peruana, em Shadow of Tomb Raider. Galera, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para deixar ele barulhento, barulhento não, barulhento para receber todas as notificações de vídeos novos no canal, deixe seu like e se possível compartilhe com os seus amigos, entes queridos, avó, mãe, pai, todo mundo. Beleza galera? No vídeo anterior a gente fez um passeio, digamos assim, com a Lara nova, na casa onde ela era criança, onde ela vivia quando era criança e agora vamos seguir daqui, deixa eu me lembrar para que lado. Ah, beleza. Aqui a gente lutou contra aquele tigre, eu acho que era uma, não sei se era um tigre, uma onça-pintada, uma pantera, enfim. Vamos ver se a gente tem alguma coisa por aqui. Vamos ver aqui, se a gente encontra alguma coisa. Então, bora lá, vamos seguir com o gameplay aqui. Sempre explorando. Impossível, não posso levar mais nada. Ah, estamos cheios, ok. Então, a gente, se a gente tivesse por ali. Beleza. Então, a gente tem que ir por ali. Tá, se a gente vai por ali, deixa eu dar uma conferida o que que tem aqui. A Lara não sobe por aqui. Talvez por aqui. Isso lá. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa interessante por aqui. Deve ter alguma coisa aqui, não é preciso. Eu tô com o meu nariz meio coçando, galera. Eu tenho... Renite alérgico, então... Ele começou a... Olha ali, ó. Não era nada, era só um pedaço de trapo. Não tem espaço suficiente pra isso. Tá bom. E eu acho que era isso. Vamos... Seguir com a gameplay. Aqui, Jonah. Galera, se você não é inscrito no nosso canal e curte os vídeos que eu tô postando aqui, por favor, inscreva-se que é muito importante, é muito bom pro meu canal. E as suas costas? Tudo bem. Caraca, hoje eu tô travado, não preciso falar direito. Olha, tô vendo... Tá bom. Beleza. Eu vim aqui porque eu vi uma coisa brilhando e acabei achando um baú aqui na cagada. Esta câmera é da linha X700. A Sam tinha uma dessas. Eu tinha muita inveja. É o tipo de coisa que você iria querer ter em uma expedição ao encontrar um monumento ou uma civilização esquecida. Isso é prova de que as pessoas vêm aqui desde os anos 80. Mesmo quando a modernidade zomba delas, algumas lendas ainda conseguem inspirar as pessoas. A lente tá rachada. Parece que foi atingida por um projétil de algum tipo. Ok. Tá. Ali embaixo, eu acho que era onde a gente estava. Caraca, tem alguma coisa lá. Ô, carniça. Pulou o lugar mais longe e daí ali que não conseguiu? Caraca, olha o tamanho desses bizorros. Aqui é onde a gente estava no início do game? Eu acho que é. Tá. Vamos seguir. Jaguar. Era um jaguar que a gente enfrentou. Na verdade, a gente enfrentou dois até aqui. Nossa, do nada ficou silencioso. Caraca, do nada ficou muito silencioso. Uma casa aqui. Vou pegar mais galho, porque é importante a gente conseguir fazer flash. Não sei se a gente deveria arrombar, mas... Mapa. O que é que faz esse mapa da arquivista? Não sei. Só isso. Fragmentos é sempre importante para a gente conseguir melhorar nosso equipamento. Tem uma estrada. Vamos dar uma olhada. Ah, mas a gente vai cair aí e não vai conseguir voltar, né? Eu não sei. O veículo está preso. Dá bem. Me segue. Para trás, se esconda. Você que é o cara da logística, não é? Mas fui eu que dirigi pra cima de uma fonte velha Opa, calma aí Espera aí, são aliados Mas fiquem de olhos abertos Deixa comigo E agora? Põe aí mesmo, certifique-se de nada possível Quero toda essa área isolada Sim senhor Se tem algo aqui, vamos encontrar Pra lá não tem nada, será? Não, fica aí Tá, eu acabei de puxar o ar que o Clash não deu Não, já O que estamos procurando aqui? Tudo que você é E tudo que ficar imóvel também Eles ainda não acharam aquela relíquia? Adoraria se é um cara encontrar Eu não, por que não? Você seria um herói Eu seria morto provavelmente Não, valeu Tô de boa que te guarda contra invasores Vale mesmo que procura mais senhor Andem de uma vez Ah, o Jona pegou aquela beleza. Certo. Quase deu ruim. Não vou mentir por você, talvez venha para a colchão. É, talvez, deixa eu pensar. A gente dá conta deles. Vai pela esquerda, vou lidar com esses caras. Mais um. Ei, mas... Da onde? Quem que me viu? Vai fugir, será? O cara fugiu, cagão? Meu, que cego tu é, né, meu amigo? Será que agora pegamos uma arma? E uma pistola. Boa. Eu espero que tenha sido útil. Você é muito? Sim. Como é que souber chegar aqui? Eu não sei. Não é exatamente a civilização que eu esperava encontrar. Vamos com o arco e flecha que é... Meu braço tá passando. Significa que tá curando. Acho que eu gostava mais quando tava machucado. Ai, eu sei. Só tô tentando não pensar nas minhas costas. Sabe, minha avó sobreviveu a um tsunami nos anos 60. O que aconteceu? Ela perdeu amigos. A família não perdeu o espaço. Mas não preciso. Ela passou a presenciar coisas. E outras coisas. Como era sua mãe? Você nunca fala muito dela. Ela era criativa, aventureira. Acho que ela era o que nos mantinha unidos. Após sua morte, tudo ficou mais solitário. Onde as gêmeas conferenciam? Onde as gêmeas conferenciam a batalha, não é? E aí, como é que a gente faz aí agora? Objetos enrolados em tecido cobertos ou cobertos por um telefone incendiado. Tá entendi, tá parcialmente eu entendi. Não, pera lá. Eu só não entendi ainda. Vamos construir flechas. R2 atira normal e R1 atira flecha de fogo. Ok. Galera, peço perdão. Meu nariz tá coçando bastante. Tô vendo gente lá embaixo. Espero que sejam amistosos. Vou deixar você falar. Lachosa. Dela alguma coisa. Oi. Sabe se tem um lugar por perto onde possamos passar a noite? E como vieram para tão dentro da selva? Se perderam do resto do grupo de turistas? Não. Tinha uns caras aqui antes, procurando por ruínas. Está com eles? Eu vi um baú lá. Me desculpe por tantas perguntas, mas a única pousada aqui é a minha casa. Bom, cuidado nunca é demais. Aliás, me chamo de óculos. A roupa da lá chegou a ficar limpa. Então, por que razão vocês estão aqui? Bom, estávamos seguindo uma pista e nosso avião caiu. Ele caiu por aqui? Sim. E vocês saíram andando dos destroços? Basicamente. Bom, sabe, ele tava voando bem embaixo. Nós estamos procurando ruínas maias. Maias? Vocês sabem que estão no Peru, né? Sim. É. Longa história. Ah. Obrigada. Bom, você não me parece bem um arqueólogo. Ela que é arqueóloga, eu só cozinho. Sério? Sim. E já experimentou o nosso ceviche? É uma especialidade. Não, só se crescer na floresta. Ah. Não me diga que não viu nossas famosas árvores de peixe. Acho que rolou um clima. Onde você tirou essa foto? Não. Não vejo. Por que mais? Eu já vi esse símbolo antes. Onde? Tem umas ruínas perto daqui e uma pedra pequena com algo parecido entalhado nela. Se importa se eu der uma olhada? Não. Fique à vontade, mas garanto que não são maias. O meu povo era Inca e orgulhoso disso. Oh! Ah! Por que você... Não descansa um pouco? Lara se ligou. Tem certeza? Te prometi um dia de folga. Não vai me ouvir recusar. Divirta-se. Você também. Vamos ver se o tiozinho tem alguma coisa pra falar. Nova por aqui, eh? Se prepare pro monte de nada. Embora beber e suar ajude a passar o dia... Você não é daqui? Não. Trabalho em um navio que bateu contra as rochas perto da cidade. A tempestade veio do nada, afundou, coitado. Eita. Será? A gente já imagina por quê, né? Ah! Olá! Está aqui com a equipe de escavação? Não, só tô de passagem. Se precisar de algo, o mercado é no centro da cidade. Pode se abastecer lá antes de seguir em frente. Obrigada. Foi um prazer. Caraca, que deu um... Tá, beleza. Eu ia querer falar com o maluquinho aqui. Há dois anos que eu tô reunindo coragem pra pedir pra sair com ela. Finalmente consigo e agora... Quem é esse cara, afinal? Deve ser o Jonah. Deve ser o Jonah. Deixa eu voltar aqui... Porque eu tinha visto aqui... Um baú. Ok. Não tenho espaço suficiente pra isso. Tá. Sorry. Olha aqui um... La Chosa del Porco. Sei lá, deve ser... Alguma coisa do porco. Sei lá. Acampamento encontrado. Onde que ele encontrou um acampamento? Nossa, minha voz meio rouca. Será que é aqui o acampamento? Aqui, caraca. Vamos só gravar, ó. O epicentro foi perto do avião. Mas poderia ter sido muito pior. O que foi que eu fiz? Vamos melhorar. Se o terremoto atingir aqui, centenas de pessoas vão morrer. Preciso dar um jeito de impedir. Contrapeso, velocidade de recarga, capacidade de munição... Eu tô pensando em aumentar aqui a precisão que eu acho que... Um cão mais leve. Causamento de travamento e resulta em uma cadência de tiro maior. Vamos upar isso aqui também. Vamos dar uma olhada, ver se tem alguma coisa pra upar aqui. Cano de alta precisão. É uma boa. Defletores de metal protegem os usuários do cano quente. Recarga mais rápida. Vou aumentar mais o dano dele. Ok, acho que era isso. Ok, vai pra aquele lado. Tiozinho, o que que tu tem no... Aí, se quiser conhecer Kwaki e Aku, é só falar comigo. Você é o guia turístico daqui? Eu sei aonde ir e quem deve evitar por aqui. Entendo. O melhor peixe é o das docas, óbvio. Os melhores tacos são do El Likordescerdo, mas a cerveja dele é quente. Vou manter isso em mente. Ah, e o Omar fica longe desse cara. É melhor não se meter com ele e seus problemas. Ele acha que pode vir à cidade e pegar o que quiser. Certo. Bom, com certeza ficaria atenta a problemas. Fique atenta mesmo. Ok, segredos revelados. Missão disponível. Comerciante. Vamos dar uma olhada aqui nesse... Vamos ver o que que temos aqui. Omar, eles passaram a noite trabalhando. E daí? Não é pra isso que eles são pagos? Se manda. Merda, não. Cai fora e me deixa ver a droga do jogo. O que é isso? A gente vai se meter em treta, será? Vai. Não sei mais o que fazer. Eu tenho um pouco de... Experiência com essas pessoas. Talvez eu possa ajudar. Não sei de que adiantaria. Aliás, qual o seu nome mesmo? Lara. Sou o Victor. Se quiser falar com Omar, o Tormento, em forma de líder executivo, responsável pelos roubos e pilhagens, ele tá ali? Obrigada. Mas cuidado, ele não gosta de ser contrariado. Ah, a gente também não. Tudo aqui, ó... Omar? Quem é você? Tá procurando trabalho? Ahn... Bom, azar o seu. Temos gente o bastante. O Marco tá no controle dos RH agora mesmo. Ah, ok. Obrigada. Saberia me dizer onde ele está? No bar. Onde mais? Ahn... Vamos brincar de gato de rato. Ahn... Ahn... E onde que é o bar agora? Lide com os saqueadores. Ahn... O bar é... Lá onde que a gente tava. Não sei que parece burro. Não sei que parece burro. Lá onde que a gente tá. Lá onde que a gente tá. Se tem alguém em perigo, lá estaremos! Aqui talvez? Aqui... Aqui? Aqui? Aqui... marco porque pra que eu só quero falar com ele ele não quer nenhum problema não procurando problema tô procurando trabalho trabalho a a tá certo claro então você é o marco me diga que o mar não se enviou aqui pra mexer comigo se algum daqueles animais machucar meu filho marco acredite eu não trabalho para o mar o que que o seu filho tem eu machuquei o meu joelho então o mar pegou o pablo para mim substituir na escavação disse que eu era parte do rh agora e que tinha que achar substituto senão senão o seu filho ia continuar trabalhando é tô com medo que ele manter o pablo lá mesmo que eu encontre alguém que você contratou alguém a pouco você sério você faria isso não queremos decepcionar o chefe né obrigado se vir o pablo por favor diga ele que estou aqui e onde é que a gente vai agora aqui tá vamos ver que é onde tem que vai e aí e lá pelo jeito cuidado senhora Talvez por aqui Opa 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 A gente só vai olhar, tá? Não quer problema Só quer dar uma conferida aqui Ver se tem coisa legal Tradicionalmente feitas de pano E estufadas com juncos e grãos As bonecas fúnebres Frequentemente trazem algo em suas mãos Como um instrumento musical Ou um novelo de lã Nesse caso, a boneca está segurando um bebê Talvez significando que a falecida Fosse uma mãe Mas essa é feita de materiais modernos Talvez seja um brinquedo promocional Que a porvenir mandou fazer E a gente nem pegou nada A gente só foi olhar A vila já esteve sob a proteção E o olhar atento do condor Mas nós deixamos a águia espantá-lo Eu não sei se compreendo Nem eu Nós nos perdemos ao ir atrás de coisas Achamos que nossa felicidade aumentaria Com moedas nos bolsos Mas a águia nos tirou elas também wirklich Não sei se O que foi Não sei se Justiça Em Wells Olha 상 Acontece Tá, vamos ver se a águia aqui... Caraca, eu não vou atirar no bicho, né? Bom, procurando uma missão secundária, a gente achou isso aqui, então... Missão primária Aí, parece bem maior do lado de fora O que foi que você fez? Fundo falso Lara... O quê? Debbie disse pra não quebrar nada Eu não tô quebrando, eu tô restaurando o original Alguém tava tentando esconder isso As gêmeas se unem antes de trilhar o caminho dos vivos Mexeram nisso Como naquela coisa no México Isso deve levar ao templo da vida Vai Eu vou ficar aqui Ver o que mais eu acho Certo Não vamos quebrar nada, só Uma parede Corte tu hein Lara, se bem que deve ter algum mecanismo Imagina que tem um mecanismo que abra As gêmeas Vida As gêmeas E morte Jonah, encontrei o templo Ótimo Droga A trindade também Estou lá tentando abrir um caminho com explosivos Vou atrás deles Caraca, deixa eu só fazer o seguinte galera, galera, galera E se a gente por acaso... Lara, vira pra lá Isso Lara E se talvez a gente fizesse... Aqui... Com a câmera livre... Fizer... O Lara matou... Opa... Tu tinha que fechar o olho bem naquela hora ali né... Vamos ver se a Lara agora tá com o olho aberto... Caraca, olha só Caraca, olha só Isso talvez... Esconder... Talvez aqui ó... Uma montanha de fundo lá assim... Sei... Vamos ver... Pode ser que aí seja uma thumbnail legal... Mas... Nunca sabe... E aí a gente faz o que agora? Mergulhar... Ah... Agora que a gente aprende a mergulhar... Ok... Ah... Mergulhar... Aperte X para pular e bolinha... Bolinha não... Círculo, né? Não deu certo... Olha ali... Ok... Olha ali... Ok... Vaz externa, relatório da situação Operação Lopes Solitária em andamento, veículos a caminho Por que a pressa agora? O Doutor Domingue está aqui no Peru É razão suficiente Sim, comandante, desculpe, senhor Um óleo duplo Piranha, será? Eu, na verdade, mergulhei porque eu queria localizar se tinha alguma coisa no chão Ele quer que procuremos debaixo d'água Ele quer que a gente... Meu Deus Eu vi um negócio aqui Ah, quando a Lara está fugindo, não dá pra... E aí, como é que a gente vai... Vejo ela de novo Não, não, não... É, essa foi ridícula mesmo Não era pra ter subido Como é que a gente faz pra... Inscreva-se! 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 Não era bem assim que deveria ser Mas deu certo Pode vir, olha A gente tá exagerando na reação desde aquela tempestade Eles eram bons homens São Eles são bons homens O que acha que rolou lá embaixo? Estamos assegurando o lugar Alguém acha que foram atacados? Pelo quê? Não tem nada lá embaixo Tem certeza? Estávamos em busca de algo Talvez tenham encontrado e não era o que pensávamos Droga Deve estar enlouquecendo Caraca Caraca A gente tinha várias formas de pegar os caras ali Mas deu certo Assim Teve um massacre aqui O que aconteceu? Aqui Aqui Atenção, Dr. Domingues Possível entrada para o templo fora de Kuakiaku localizada Equipamento de escavação a caminho Entre escavação deles Pelo jeito é bomba Nossa, o tamanho dos ratinhos Nossa, o tamanho dos ratinhos Eita Eita Da lua nova à lua cheia, esse templo serve como um guardião da caixa prateada. Jonah, consegui entrar no templo. Acho que encontramos algo aqui também. Os números, por em par. Só vou reiniciar o vídeo aqui, beleza galera? Aguenta aí. Estamos de volta. Tá, agora estamos seguindo em direção daquele... Caraca. Os números nos pilares parecem ser a primeira parte de datas. Ischel à esquerda. Ischel à direita. E agora? Tem um documento pra frente. Será que é aquele documento? Eu acho que se a gente cair ali vai dar ruim. Não sei se a gente ficar girando até... Ah, é só girar que ele... Ah, é só girar que ele... O que é isso? Eita cara! Lá abriu também. Eu deveria saber. Ah, ele corre, ele corre. Será que tem alguma coisa aqui? Será que a gente gira de novo isso aqui? Será que a gente gira de novo isso aqui? Tá, tem um... Asi... Olha, olhando a coluna da direita lá... Quatro bolinhas... Um risco, uma bolinha... E três... Bolinhas. Aqui, se a gente olhar da direita... Ela é... Quatro bolinhas... Não, mas aí no flu... Vai desistir... Só um risquinho ele não tem... Só um risquinho ele não tem... Ah... Ali, ó... Tá lá... Tá, 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 tá... É esse daqui, ó... É esse daqui... Outra porta? Deve ter mais coisa por trás disso. Ai... Ai, corre, 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 corre... Ah, agora são quatro... Beleza... Agora são quatro... É aquela ali... Então... Aqui... Coloca... Tá... Bolinha... Debaixo aqui... Seria esse cara aqui... Show! Esse numeral foi danificado... Pra parecer um 13... Mas, na realidade... Pode ser um 8... São dois mil anos de diferença... E as constelações... Estariam em uma posição... Completamente diferente... Então... O caminho estelar... Levaria a oeste... Em algum lugar no Peru... O último número do pilar à esquerda... É zero... O último número do pilar à esquerda... Deve ser um zero... E aí... Qual que é o número zero? Será que o número zero é esse aqui? Tá, Jonah... Qual é o número final de Shaqshell? Uma linha inclinada... Com dois pontos em cima... Sete, eu acho... Obrigada... Uma linha inclinada... Eu acho que é isso aí... Eu acho que é isso aí... Caraca... De primeira... É isso... Eu sou bom... Eu sou bom... Balã é a palavra maia para jaguar... Os maias idolatravam os jaguares... Por sua beleza majestosa e graça arisca... As aldeias tinham quatro acantons... Ídolos que eles colocavam aos quatro cantos delas... À noite... Cinco balãs... Espíritos jaguares... Guardiões... Apareciam na aldeia... Quatro deles... Se posicionavam cada um ao lado de um acantum... Enquanto o quinto... O menor deles... Coordenava os trabalhos de proteção... Contra os demônios e espíritos malignos... Vamo dar uma explorada... Vamo dar uma explorada... Vamo que não tem nada aqui... 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 Oh... Meu amigo... Charly Brown... Jona. Ei, Lara. É a Abby. Oh, oi, Abby. Achei um mural. Parece mostrar um tipo de jornada. Entrando pela boca do jaguar, segue a serpente até o olho de prata. No caminho tem uma aranha e uma águia que sobe em direção a um templo. Certo, eu não entendi a maior parte disso. Mas a boca do jaguar é por aqui atrás. Sério? Sério. Escultura de gato, dentes grandes. Ah, aqui, ele voltou. Lara, você tá bem? É. Esse é o caminho para a cidade oculta. Parece descrever uma série de provações. Entrar pela boca de um jaguar, uma aranha e um pássaro que acende em direção a um templo, guiando-a a uma serpente com um olho de prata. Ah, vou voltar. Ótimo. Acho que você vai gostar disso. Eu não entendo. É quase como um crioulo. Hum, não consigo decifrar o dialeto. Deve estar faltando algo. É... 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 A gente não tem nível suficiente para decifrar aquilo ali. Interessante. Garra da Águia. Enquanto estiver em um galho, use uma flecha com corda para matar e pendurar no inimigo. Ok. Deixa eu ver... Será que agora dá para descifrar ou a gente não consegue nem voltar? Ah, dá para voltar. Eu não entendo. É quase como um crioulo. Não dá ainda. Caraca, eu não tinha visto isso aqui. Olha só! Vamos lá. Vamos. Há muitos perigos para as randesas, usar arbustos e ervas marinhas para se esconder de elas. Há muitos perigos para as randesas, usar arbustos e ervas marinhas para se esconder de elas. Caraca! E aí, onde é que a gente vai? Eu acho que deu ruim, a gente vai morrer. Não. Espera, volta, volta. Tá, no caso a gente só... Vou pegar ar de novo. Só estou tentando me localizar. Tá, vamos ver por aqui, talvez. Não. Caraca! Não dá. Vai, 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 vai. Eu estou perdidaço. E eu não sei como passar aqui. Caraca, eu vou ter que pegar ar de novo. Eu estou perdido, galera. Eu não sei como sair daqui. No caso, tipo, eu sei para onde tem que ir, mas eu não sei como fazer. Entendeu? Ali, olha. Ali. Vai, vai, vai. Ali, olha. Tem um bolsão de ar. Vai, 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 Lara. Vai, Lara, vai, Lara. Vai, 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 vai. Ah, caraca, tia. Ah, a gente vai morrer. Essas cretinas. Caraca, mas vai pro inferno. Caraca, mas vai pro inferno. Vou tentar ir na corrida Olha só O jogo ele espera Cretino Agora a gente não vai morrer por causa das pirâmides Vai morrer porque não tem ar Vai, vai, vai Vai que tem um bom som de ar ali Vamos Lara Sobe Vai, vai, vai Olha aí, quase que a gente deixa 15, deixa, deixa isso certo Caramba, não faça isso Mas alguém sobreviveu? Não tenho a mínima ideia Tudo cheio Não posso carregar mais nada Acampamento Aqui é a equipe Omicron Caímos numa emboscada Acampamento, responda Alguma coisa? Silêncio, preciso ouvir Acampamento, solicitando reforços Ainda não consigo Deus do céu Elas estão aqui Do que eles estão com tanto medo? Pois é Iranha não é Iranha não é O que foi isso? Caraca Cadê os reforços? Os reforços estão a caminho Então mandei eles te apressarem Merda O que que atacou ele? Atenção, Dr. Domingues Acampamento montado próximo A fábrica de petróleo Abandonado fora da vila Mapeamento da área em andamento Contato realizado com os aldeões Nenhum deles sabe do lobo solitário Um grupo pequeno se separou do acampamento Levaram suprimento para duas semanas Sugerir a erradicação deles após a conclusão da operação Nenhum sinal da Croft Indícios de um acidente de avião a 10 quilômetros da vila Acho que tivemos sorte Importante Um aldeão sugeriu nos certificarmos Que uma tal de Abby Ortiz Não se interesse por nossas atividades Nome enviado ao quartel general Teremos o dossiê em breve Estamos pesquisando possibilidades E planos de contingência A gente está de olho na Abby Abby, Abby, não sei Para trás Eu estou avisando Fique longe de mim, caralho Calma, já calma Pode nos contar o que aconteceu Tudo o que eu vi foram Garras Presas Isso ajuda muito Ei, um pouco de consideração Eles nos atacaram Só gritando Ossos Acabou Você está afastado Estão por toda a parte Está melhor agora? Ah, eu achei que ela ia ficar explodida Ossos Corre, 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 corre ah eu vi que ia morrer caraca eu achei que tipo ela ia puxar o cara e ninguém ia ver ali sabe eu prefiro ir na furtividade mas eu achei que agora a gente vai eles nos atacaram só gritando ossos acabou ah mas é um caraca mesmo ela parou bem ela parou bem na frente a galera tava vendo eu não consegui sair do não consegui cancelar o comando entendeu o que é isso a equipe merda os reforços estão a caminho caraca tô escutando merda distante se aquelas coisas forem só metade do que nos contaram o 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 Eu vou lá. Acabar com isso. Parece promissor. Troca! Voltando à patrulha. Atacando a vassoura! Tem que esperar a vassoura! Morando de posição! Distraiam ela! A esquerda! Opção defensiva comprometida! Vai, vai, vai! Saia daí! Fiquei preso, fiquei preso no seu lado! Fiquei preso! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Fiquei preso! Hora de acabar com isso! Tangar à vista! Você tem ideia de quem nós somos? Preciso achar ela! Merda! Fiquei preso! Estamos aqui! Nos dêem 60 segundos e entramos! Pô, é bom perder um tempinho pra... Pra onde foi? A esquerda! O que são essas criaturas? Tem que ter um jeito de sair daqui. Talvez na direção da qual eles vieram. Tem que ter um jeito de sair daqui. Mas não é bom ter um jeito de sair daqui. Fiquei preso no seu jeito! Não tem que ter um jeito de sair daqui! Chega a ver! o caraca morri mais do que eu gostaria ali o meu Deus cadáveres por toda parte as criaturas os os mataram mas por que o Jona sabe eu vi uma coisa a Trindade tá sendo caçada por alguma criatura se bilava e se movia muito rápido a barulha tá brincando com a gente não eu sei o que vi você tá segura é eu já tô voltando caraca o som é de arrepiar relatório e descobertas da equipe de busca Divisão das Américas do Sul e Central atenção Doutor Domingues México Cozumel templo de Shaqshell descoberto local fechado e vestígios removidos Brasil região de Itichimitari sem pistas local fechado e vestígios removidos a equipe partiu para Trincheira Bacajá região Munduruku investigação inconclusiva problemas com o governo sugerimos fechar o local aguardamos ordens região de Trincheira Bacajá progresso feito com as tribos locais investigação em andamento Peru Coaqueaco templo descoberto pesquisa em andamento E aí 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 e não tem espaço suficiente para isso caraca já tá cheio e o flash a gente precisa ter sempre eu gosto muito de usar as flashs porque é mais e silencioso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora daí sim, daí... Tchau. 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 Tchau.